Eu tive uma boa prática numa das empresas que eu trabalhei, que eu implementei lá o que eu chamava de guardiões. Então o que eu pensei em fazer? Em gerar um forms, então eu vou passar um forms para que 100% dos nossos representantes preencham. É um forms que vai ter dois objetivos. O primeiro, mostrar para eles que tem um movimento diferente acontecendo. E o segundo, fazer com que eles respondam questões que eles próprios digam se eles estão aderentes ou não aos critérios que eu já vou colocar quais são nesse forms. Então as pessoas que estão dentro do critério, ela já vai colocar lá e falar, opa, estou aderente. E aqueles que não estão, pode ser que desperte neles algo do tipo, putz, perdi uma oportunidade porque eu não estou aderente a tal critério. Então eu vou colocar lá e lancar quais são os critérios e aí eu começo o forms com questões mais ou menos assim. Se você está dentro de todos os critérios, continue preenchendo o forms. Se você não está aderente, eu quero a sua opinião mesmo assim. O cara mesmo ele não estando aderente, ele vai se sentir importante, ele vai ter aquele sentimento de pertencimento porque ele também vai contribuir. E no final do forms, eu vou colocar assim, se você tivesse o poder de decidir como você definiria a visão, a missão e os nossos valores. E aí é esse que vai ser para mim o critério de decisão. Então eu vou olhar aquele que definir lá a missão, a visão e os valores mais aderentes, aquilo que é o propósito dessa ação. E aí eu vou depois reunir esse grupo e vou falar, vocês foram selecionados, só que cada um colocou uma missão, uma visão e valores diferentes. Eu quero que vocês se reúnam e definam uma única missão, uma única visão e os valores que nós vamos ter dentro desse grupo. E aí semanalmente eu quero me reunir com eles, como os meus conselheiros efetivamente, que serão a ponte e eles vão ser a voz da nossa operação. Então como a gente vai ter um para cada equipe, esses caras vão retroalimentar essas pessoas da equipe e automaticamente dar a mensagem do que a gente está fazendo de movimento do lado de cá. E nesse momento eu não quero avaliar o critério unicamente de resultados, porque resultados, eles são consequências de ações que a gente cria. E essa ação, ela tem como objetivo dois pontos. O primeiro e principal que é engajar as pessoas, porque a partir das equipes engajadas os resultados virão naturalmente. E o segundo é a gente salvar alminhas. Então é a gente fazer aquele processo do cara que acha que ninguém está olhando para ele, ele fazer parte de um grupo de conselheiros que tem contato direto com a gerência da operação e que vai ter a responsabilidade de ser a ponte com a equipe. Então assim, olha só o poder que esse cara vai ter na mão, o senso de importância, empoderamento que a gente vai dar para ele e que naturalmente vai provocar nele o senso de responsabilidade de falar meu, agora eu preciso mudar aqui a minha postura, mudar o meu comportamento, eu acredito muito que pode dar muito certo. É uma forma da gente estreitar a comunicação, gerar a proximidade e acima de tudo o engajamento desses caras. O que você acha? Faz sentido? São quatro pilares que sustentam todo o 7 em 30. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis, fica.